Música Sejam bem-vindos ao Parque Asa Branca, Museu do Gonzagão, Exu, Pernambuco. Aqui a gente encontra o maior acervo de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Música No bazar do Gonzagão, você adquire seu ingresso para visitar os seguintes pontos. Casa do Januário, mausoléu para acertar Luiz Gonzaga junto com a esposa Helena, prédio do museu e por último a casa que Luiz Gonzaga morou. E também você vê aqui no Parque Asa Branca a réplica da casa de Itaipa que Luiz Gonzaga nasceu na fazenda Caixara em 1912. Por isso que hoje em dia ainda sou o rei do Baião. Música Aqui é a casa de Januário, pai de Luiz Gonzaga. Esse aqui é o primeiro ponto que visita aqui no Parque Asa Branca, Museu do Gonzagão. Januário morou aqui de 74 a 78. Música Aqui o segundo ponto de visitação do Parque Asa Branca, hoje o mausoléu, que hoje abriga o resto mortais de Luiz Gonzaga e Dona Helena. Esse mausoléu foi feito por Gonzaguinho, seu filho. Música É o terceiro ponto de visitação do Parque Asa Branca, Museu do Gonzagão, onde hoje abriga a vida e a obra de Luiz Gonzaga. Aqui dentro o museu não pode fotografar as regras que tem, né? E hoje é visitado o Brasil todo, visita e o mundo todo também visita o Museu do Gonzaga. Música Aqui é o quarto ponto de visita no Parque Asa Branca, a casa de Luiz Gonzaga, onde ele viveu seus últimos sete anos de vida, de 82 a 89. Música 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 O meu cabelo já começa preciando, mas a sanfona ainda não desafinou, a minha voz voltou. Música O meu cabelo já começa preciando, mas a sanfona ainda não desafinou, a minha voz voltou. E aí